Olá, meu nome é Júlia Greve, estou aqui para falar do CISA. O CISA é uma entidade extremamente importante do ponto de vista de disseminação de conhecimentos realmente científicos e conhecimentos realmente validados sobre a questão do uso de álcool e saúde. Ele existe já há algum tempo, está aqui comemorando seu aniversário e tem se tornado um dos mais importantes instrumentos de informação para a população em geral, não só para pessoas leigas, mas também até para pessoas que necessitam desse conhecimento um pouco mais técnico, como alunos, estudantes, pós-graduandos, de se informarem sobre os aspectos mais atuais e validados, que eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de álcool e saúde. Que os conhecimentos sejam validados em experimentação científica que mostrem de fato que aquilo que a gente está falando, tanto para o malefício do álcool em relação às questões da saúde, como os benefícios, que alguns benefícios podem acontecer, sejam mostrados de forma transparente, de forma clara e que realmente isso seja importante, isso seja uma coisa que acrescente o conhecimento das pessoas e que ajude as pessoas a tomarem decisões em relação ao uso de álcool e orientar também os seus filhos, os seus alunos, as pessoas que usam álcool sobre como e por que a gente deve ter cuidado ao usar o álcool, porque o álcool é uma substância abusiva, psicotrópica, mas ao mesmo tempo é possível você desfrutar, vamos dizer assim, alguns dos prazeres relacionados com o álcool de forma civilizada, de forma que não afete a saúde.